Termina amanhã a Expo Trade 2024, no Expo Trade em Pinhais, que é a feira dos supermercados e que espera movimentar 800 milhões de reais em negócios. Os ambientes automatizados são as principais novidades na Expo APRAS deste ano. Para que o cliente tenha mais autonomia dentro da loja, para que ele consiga conhecer as ofertas, saber qual é o melhor produto que ele pode encontrar. A gente tenta também direcionar muito qual é o produto certo para que ele leve, tenta trabalhar mais no perfil de consumo daquele cliente, então ele vai se sentir mais especial dentro da loja, com uma oferta mais direcionada para ele também. Ao todo, são cerca de 400 marcas expositoras, que aproveitam a feira para apresentar novos produtos, tendências e tecnologias. Mais de 400 marcas estão presentes aqui na nossa feira, e o que a gente quer realmente fortalecer, além de conhecimento, além de relacionamento, mas que o pequeno ou médio possa, além de se qualificar, possa vir aqui ter inovação, ter lançamento e principalmente campanhas com preços acessíveis para se tornar mais competitivo. O evento acontece até a próxima quinta-feira no Expo Trade em Pinhais, e já é considerado um dos mais importantes do varejo brasileiro, e se destaca por apresentar diversas oportunidades de negócio para varejistas de todos os tamanhos. É o terceiro ano consecutivo que estamos participando, esse ano com mais de 400 expositores, e nós aqui, nesse setor, junto com as cooperativas do Paraná. Somente no ano passado foram concretizados 600 milhões de reais em negócios. Além disso, foi eleita a melhor feira do segmento da capital paranaense. Além das negociações especiais, o relacionamento e o acesso a conteúdos de interesse, a Expo APRAS oferece uma vasta programação, com aproximadamente 40 palestras. Aqui nós temos palestras do SEBRAE, na área do empreendedorismo, na área do alimentos, inclusive com o projeto nosso aqui, do IG, do Indicação de Origem Paraná, que é justamente o apoio ao pequeno empresário que tem um produto diferenciado. Palestras do SENAC, palestras do SENAI, quer dizer, é uma conjugação do sistema para levar o pequeno empresário e reposicionar ele numa feira tão importante. Incrível. A APRAS é um mercado, é um evento que traz uma abertura de mercado para as empresas. O STAC hoje está sendo muito gratificante, até para conseguir rever amigos aqui da região. O público está cada vez mais exigente. Então, o público hoje é fidelizado com a qualidade do produto. A Expo APRAS reúne todos os grandes supermercados e setores também que estão alinhados. Nessa mesma direção é um encontro de negócios, de mostrar produtos, novos serviços e, principalmente, a renovação dos supermercados, que é algo muito marcante nessa fase. Obrigado. Obrigado. Obrigado.